Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, estamos começando mais um vídeo pesado na área Hoje eu vou estar trazendo conteúdo mais uma vez com o Fiesta, né, e hoje eu vou estar falando pra vocês Fiesta hatch, Fiesta sedã, Fiesta em geral, mano, Ford Fiesta, ele apresenta muito defeito Ele apresenta muito defeito de motor, de elétrica, hoje eu vou estar falando tudo pra vocês Então fiquem no vídeo, já deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o máximo Estamos rumo a 18 mil inscritos, a gente vai bater logo logo, se Deus quiser rapaziada Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado Estamos com o Fiesta hatch 2003, o Ford Fiesta ele dá muito defeito, mano Ele é um carro que apresenta muita mecânica, muito defeito em parte elétrica Pra você que vai comprar um Ford Fiesta, cara, opinião de dono pra vocês Vocês que estão procurando um Ford Fiesta aí e já estão dispostos a comprar, então não deixem de assistir esse vídeo aqui Que esse vídeo aqui é muito importante pra vocês, cara, que quer saber desde manutenção até mecânica Mano, a gente vai estar falando nesse vídeo alguns detalhes, então fiquem no vídeo Já peço pra vocês deixarem um like, vamos se inscrever no canal, ative o sininho Estamos quase batendo 18 mil inscritos, rapaziada, fortalece demais Que a gente, mano, a gente continua gravando os conteúdos pra vocês Então, bora saindo aí, estralem no like Estamos aqui dentro de um Fiesta 2003 hatch, super charge E hoje a gente vai estar falando aqui sobre muitas dúvidas de muitos que eu vejo no canal, né Eu vejo até hoje muitas perguntas nos vídeos que eu solto com o Fiesta, né Perguntando, Ford Fiesta, ele apresenta muito defeito em parte mecânica, em parte elétrica Você sofre muito com esse carro aí, esse carro já te deixou na mão? Então, eu decidi abordar esse assunto aí pra tirar a dúvida de muitos aí que vão realizar a compra aí do Ford Fiesta Então, bora lá, vamos começando Rapaziada, logo de começo vamos falando pra vocês que o Ford Fiesta é um carro excelente pra você ter agora em 2022 Ele é um carro que não ficou pra trás Ele é um carro conhecido como um carro tanque de guerra Porque esse carro aqui, ele não apresenta, ele não te dá problema, mano Esse carro aqui, os únicos defeitos dele, eu vou falar pra vocês qual que é O único defeito da Ford, cara Nos carros, agora eu não sei, nos carros mais novos da Ford Se continua esse problema aí Só que os carros de 2003 pra baixo aí, ou 2009 pra baixo Né, porque eu sei que 2009 pra baixo dá problema Porque o da minha irmã é um Ford K É quase o mesmo Fiesta, só muda designer Porque é quase o mesmo carro Dá muito problema na parte de arrefecimento, né A maioria dos carros da Ford aí, parte de arrefecimento aí é o que bate mais recorde dos Fiesta, né Os Fiesta tem esse problema aí de arrefecimento O que que seria o arrefecimento, gato? Arrefecimento é a parte das mangueiras de água, da bomba d'água É a parte de aquecimento do motor ali Onde vai passar a água, vai passar essas partes, entendeu? Parte de bomba, mangueira, de água E algumas outras coisas aí que envolvem na parte de água do carro Então ele tem muito problema, né? Dá muito problema nessa parte Só que... Ah, eu então não vou comprar o Ford Fiesta não Dá problema nessa parte aí, cara Então o carro é ruim Não, rapaziada Esse carro não é ruim Não é porque você comprou um Ford Fiesta Que você vai ter esse problema aí logo de cara Para com isso, rapaziada Pode comprar sem medo A maioria dos carros tem essa parte de arrefecimento, né Que dá problema mesmo Só que alguns carros demoram mais E alguns carros dão problema mais cedo Só que o que que acontece, cara? Algumas partes de borracha ali do Ford Fiesta A parte de mangueira É muito frágil, cara Então vale muito a pena você estar revisando Essa parte de mangueira de arrefecimento do seu carro Não é caro, não é coisas caras, rapaziada E ó, eu falando para vocês Não desista de comprar o Ford Fiesta Só porque você está vendo Ah, dá problema em parte de arrefecimento Então eu não vou comprar Parem com isso Excluam isso da sua mente Porque esse daqui É um carro excelente para você ter É um carro excelente, rapaziada Vocês não vão se arrepender de ter esse carro aqui Esse carro ele não vai te dar defeito, cara Ele não vai te apresentar As únicas partes de arrefecimento Que isso aí é normal Normal, uma hora vai dar Em qualquer carro Só que os Ford Fiesta Ele, os Ford, né Ele tem esse problema aí De estar um pouquinho mais cedo Mas se você cuidar Se você for lá Revisar a parte de mangueira Revisar a parte de bomba d'água Revisar a parte ali de sensores d'água Sabe? Que faz parte da temperatura do carro aí Você não vai ter problema nenhum Com esse carro Agora a parte elétrica Ele dá problema? Dá problema na parte elétrica? Não! Esse carro não dá problema na parte elétrica Ele não dá, rapaziada Ele não vai te deixar na mão Nem por parte elétrica E nem por parte de mecânica Esse carro não quebra Não quebra Você sabe que é um tanque de guerra? Um carro que não quebra Um carro que só vai te dar lucro É um carro econômico É um carro que não vai te dar manutenção É um carro Super top pra venda Cara, é tudo de bom Esse carro aqui em 2022, 2023 Não sei que ano que você vai estar assistindo Esse daqui Você pode estar assistindo daqui um ano Esse carro ainda vai ser um carro guerreiro Vai ser um carro muito procurado É um carro da Ford Que mais saiu Ford Fiesta É um carro muito procurado Hoje em dia no mercado Né? Principalmente Quando lança Uns New Fiesta Ou Fiesta Você já vê muitos na rua Por quê? Porque o carro é bom, cara É um carro conhecido como carro guerreiro Se fosse um carro ruim Em lançamento Você não ia ver Nenhum tipo de carro Na rua desses Falo pra vocês Então você pode perguntar Pra qualquer um Que tem um Fiesta aí Que já teve Né? Ford Fiesta é bom É um carro bom Vários vão te falar É o melhor carro aí da Ford Pra você ter Um carro popularzinho Que eu digo, rapaziada Isso é louco, mano Esse carro aqui é guerreirão Carro tanque de guerra mesmo Carro que Vale muito a pena vocês comprar Vale muito a pena vocês estarem investindo Você que tá de olho num Ford Fiesta Vale muito a pena vocês estarem comprando esse carro Sim Rapaziada Porque Esse carro aqui é tudo de bom, cara Se vocês Querem um carro que não vai te dar dor de cabeça Que não vai te dar problema Não vai te dar Mano, não vai te deixar na rua Parte por Ford Fiesta Que é um carrinho popular Mais top da linha aí, ó Por enquanto E falo pra você Tem outros carros melhores Tem sim Vários carros melhores aí Tem sim Mas o Ford Fiesta Não fica pra trás, não É um dos melhores carros Popular da Ford É um carro muito procurado É um carro que você não vai se arrepender De ter comprado Ou tá Indo Aquisitar o carro, né É um carro excelente Então pense bem Cara E não tire E não fica com esse negócio na cabeça Ah, eu não vou comprar o carro Porque tem parte de arrefecimento Todo carro apresenta um tipo de problema Um tipo de defeito Aí você parte pra um carro Que não dá problema aí Na parte de arrefecimento E você pega um outro carro Que dá parte de mecânica Qual que vai sair mais caro? Claro que o carro que É mais conhecido como Que dá mecânica Que dá Que dá o defeito na parte elétrica Você vai gastar muito Muito dinheiro mesmo Sendo que O carro aqui Você não vai gastar muito, mano A parte de mangueira A parte dessas coisas aí É super normal É super tranquilo E eu super recomendo Esse carro pra vocês, cara Super recomendo Super recomendo de verdade É um carro guerreiro Tá há um tempão já Na nossa família Cara, nunca deixou na mão E ele não vai te deixar na mão É um carro que não tem Esse histórico De deixar o O proprietário na mão, mano Então fechou, rapaziada? Essas informações aí Leva com vocês Pra quem que vai adquirir O Ford Fiesta Pode adquirir Porque é um excelente carro Pra você ter Um excelente carro popular Pra você ter hoje em dia, mano Vocês não vão se arrepender Esse carro vai dar muito lucro Pra vocês Vai, mano Satisfazer muito Aí O seu desejo De passear com sua família De dar uma volta É um ótimo carro E é um carro Super econômico também Isso daí A gente não pode deixar de falar Um excelente carro Então Ele não tem a parte de defeito Cara Nem parte mecânica Nem elétrica Vocês podem ficar tranquilo Em questão a isso Não vai te deixar na mão É um carro Tanque de guerra Tanque de guerra Já ouviu falar Um carro tanque de guerra Um carro que não quebra Por nada É um carro que não te deixa na mão Um carro que passa Em vários Várias estradas Extremo Humano Carro bravo Top 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 A manutenção dele é super em conta também As peças dele são super em conta É, não quebra Mas quando quebra também Você não paga caro nas peças Então é um ótimo carro aí Pra você tá adquirindo Em 2022 2023 Não sei que ano que você tá Mas é um excelente carro E ele é bem acabadinho por dentro, mano Como vocês podem ver Então, rapaziada Espero que vocês fiquem com essas informações Espero que tenha ajudado muito vocês Deixem muito like Se inscrevam aí no canal Se vocês quiserem saber Alguma coisa a mais sobre o Fiesta Que eu não tenho abordado ainda Vocês deixam no comentário Que eu vou tá vendo Todos os comentários de vocês E tô baseando Os vídeos Conteúdo Através dos comentários de vocês Mano Tô trazendo conteúdo Através de vocês Fechou? Então Fica aqui esse vídeo Espero que vocês tenham curtido muito Deixa muito like Se inscreva Tamo rumo a 18 mil inscritos A gente vai chegar logo Logo Se Deus quiser Tamo ralando pra isso E vai dar tudo certo Se corre, velho Tamo junto É nóis E fui, rapaziada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho